O programa Saúde Itinerante oferecerá atendimentos em São Pedro da União nos dias 28 e 29 de outubro e em Machado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Realizado pelo sistema FAENG-SENAR em parceria com a Cocho Pé e Sindicatos Rurais, o objetivo é promover a saúde preventiva em áreas rurais com acesso limitado a serviços médicos. Uma carreta equipada funcionará das 8h às 12h e das 13h às 17h, com enfermeiros e técnicos de saúde disponíveis. Serão realizados até 500 atendimentos, incluindo exames preventivos gratuitos, como mamografias, exames de papanicolau, PSA e rastreamento de câncer de pele. Os pacientes devem trazer cópias de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço. Os critérios específicos para cada exame estão estabelecidos como idade e condições a serem atendidas.